e fala tropa como é que estão é galera eu trouxe hoje um aplicativo top aqui ó que você pode tá utilizando ele ganhando a renda extra chamado fix mania né eu já trouxe vídeo aqui no canal muito top esse aplicativo vou trazer outro para você aqui ó fix prêmio se eu fosse você galera já baixava abaixava esse aplicativo fix prêmio aplicativo esse aqui ó você pode tá utilizando o pagamento dele é o pagamento é pelo fix galera beleza utilizo no outro celular muito top esse aplicativo